Olá, gente! Estou aqui em Viana, em Vila Betânia. Estou aqui com o prefeito Gilson Daniel, com o vice-prefeito Mazinho. E estamos aqui no Parque Linear de Vila Betânia. Estão vendo aqui, tem um campo só site ali, aqui tem um clean ground. E aqui tem todo um investimento aqui de 12 milhões de reais, né Gilson, nessa obra aqui. E aqui hoje também nós assinamos uma ordem de serviço, um convênio aqui, mais um convênio entre o governo do estado e a prefeitura municipal de calçamento de 28 ruas. Vai ter 7 bairros. 7 bairros, investimento de mais de 3 milhões de reais. Certo, então é o governo do estado em parceria aqui com a prefeitura. É uma administração com muita competência, que tem conseguido aplicar bem o recurso, dessa parceria fundamental. E estamos aqui então comemorando obras realizadas e dando início à outra. Parabéns, Gilson. Obrigado. Parabéns, Mazinho. Obrigado.